Pescador Sei que não posso mais voltar Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir Continuar os passos do meu Senhor Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me manda Certo de que vou encher-las De almas pro reino de Deus Sim, Senhor Eu te amo de todo o coração Não vou te negar Vou cuidar dos teus Vou falar Sem medo a toda alma Que encontrar Vou remar De almas pro reino de Deus Eu, um simples Pedro, um pescador Chamado de Deus A buscar o teu amor Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Senhor sempre será nosso pastor, o Senhor é nosso guia espiritual O Senhor sempre será nosso conselheiro Essa não é uma mensagem de despedida Porque o Senhor fez morada e conquistou os nossos corações Somos muito gratos pela sua vida e por tudo que fez por nós Deus abençoe a sua nova missão Padre Robert, nós da Capela Nossa Senhora Aparecida Estamos aqui para desejar ao Senhor tudo de bom Que bom Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida Que Nossa Senhora te cubra com o seu manto azul sagrado Nessa nova caminhada Nossa Senhora Aparecida Queremos agradecer por tudo que o Senhor fez pela nossa Capela Deus abençoe a sua vida e por tudo que o Senhor fez por nós Obrigada pelo tempo que o Senhor ficou conosco Por ter trabalhado pela paróquia de São Pedro do Mar Durante esses poucos meses que o Senhor ficou conosco Mas o Senhor nos conquistou com a sua simpatia Com a sua bondade Obrigada por tudo, Padre Vai com Deus E que Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre Te dê muita saúde, muita força e coragem Na sua nova jornada Seja feliz com a graça de Deus Obrigada, Padre Nosso querido Padre Robert Agora, D. Robert Estamos aqui Em nome da Pastoral de Rua Eu vou te agradecer por esse tempo Que o Senhor esteve à frente de nossa paróquia Em meio de uma pandemia Realizando um excelente trabalho Aqui em nossa paróquia Nós estaremos sempre Em oração pelo Senhor Por essa sua nova missão Que Deus te dê sabedoria Para que o Senhor consiga Exercer o mesmo trabalho Nesse novo ministério E pedimos também Que o Senhor esteja sempre em oração Pela nossa pastoral E pela nossa igreja Muito obrigado E com Deus Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Aos pecadores O Senhor é convosco Agora e na hora de nossa morte Amém São Miguel Acóis Defendendo no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades Estiladas do demônio Ordem-lhe Deus Instantemente o pedimos Que vós, príncipe da milícia celeste Pela atitude divina Precipitar no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E no Dom Robert Obrigado Dom Robert Deus o enviou emissão Para a nossa paróquia Em um período marcado pela pandemia Momento muito difícil Para toda a Igreja de Jesus Cristo O Senhor exerceu Seu ministério sacerdotal Como um pastor incansável Cuidou de suas ovelhas Com determinação E muitas orações Bastávamos os paroquianos Acessar as mídias E lá estava o Padre Robert Com orações E a Santa Missa Ao longo de todos os dias Dom Robert Agradecemos o legado espiritual Simbolizado pelo altar da misericórdia E pelo legado material Representado pela nossa sacristia E pela finalização das obras Em fase de conclusão Com gratidão Admiração E respeito Desejamos que Deus o acompanhe Em sua caminhada episcopal Em sua terra natal A Polônia Movimento Mãe Rainha de Schoenstatt Querido Padre Robert Em nome do Ministério Extraordinário Da Consolação e Esperança Aqui represento Todos os ministros Que atuam no cemitério do Pechincha O nosso mais sincero agradecimento O nosso carinho Que Deus o abençoe Nesta nova missão Mais do que justa É um presente de Deus Estamos tristes Mas também alegres E com certeza Nos veremos na Polônia Irei lá visitá-lo Assistir uma missa Em polonês Rezada pelo Senhor E se Deus quiser Tudo será só alegria E o seu pastoreio Será maravilhoso Como sempre foi Deus o abençoe Monsenhor Robert Nós da Pastoral da Criança Queremos agradecer ao Senhor O tempo que o Senhor Permaneceu conosco Que Deus abençoe o Senhor Nessa nova caminhada E lembre-se sempre Desse povo Desse seu pequeno rebanho Nesse cantinho do recreio Aqui na faróquia São Pedro do Mar Somos gratos Pelo tempo que passou Conosco E muita luz Em sua nova caminhada Amém Parabéns Senhor Senhor Governar-se nos olhos Faz dormir O céu se revelou O céu se revelou Na praia Eu abenço Meu amor O céu se revelou O céu se revelou O céu se revelou Obrigada Monsenhor Robert Querido Monsenhor Robert Nós da Pastoral da Catequese Ficamos muito felizes Em conhecê-lo E por ter nos proporcionado Momentos de graças Em poucos meses Que Deus continue o abençoando E que Nossa Senhora Guie sempre seus caminhos Sentiremos saudade Querido Monsenhor Robert Nós do Apostolado da Oração Queremos lhe desejar Toda a felicidade Em sua nova missão Que Jesus Misericordioso E Maria Santíssima O abençoem E iluminem Em sua nova caminhada Na condução da Igreja E do povo de Deus Agradecemos Por suas orações E dedicação Ao Reino de Deus Em nossa comunidade Deus o abençoe Abundantemente E conte sempre Com nossas orações Querido Monsenhor Robert Você chegou de mansinho E em pouco tempo Se fez conhecer Pela sua dedicação E carinho Para com todos E sabíamos Que tínhamos Um longo caminho A trilhar Mas às vezes A vida nos revela Surpresas Que independe Da nossa vontade Ou desejo Mas quando temos Uma missão A ser cumprida Devemos aceitá-la Pois faz parte Dos designios de Deus Por isso Nós da Capela Sagrada Família Desejamos Que Deus o abençoe Nesta nova missão E saiba Que o Senhor Estará sempre presente Em nossas orações Monsenhor Robert Já nos conhecíamos Um pouco Sem saber Que Deus Tinha tudo planejado Em nossas vidas Esse ano Foi um ano Muito intenso Para nós Em meio A tantas mudanças Ainda tivemos Momentos Descontraídos E especiais Que marcaram Nosso convívio Teve de tudo Um pouco Primeiro Sorvetes Depois Adaptação Com presentinhos Muitos serviços Com várias broncas Também Mas o que realmente Importa É que o Senhor Levará O melhor de nós Com a esperança De que volte Em breve Para nos visitar Um grande beijo Da Pastoral Dos Coroinhas Monsenhor Robert Agradecemos Pelo bem E pelas maravilhas Que fez por nós Obrigada Por cada conforto Nos dias Em que a Pascom Uniu forças Para evangelizar Em meio Ao caos Da pandemia Obrigada Por ser Nosso porto Seguro Em meio Aos medos E inseguranças E por ter Segurado Nossas mãos Criamos Laços Tão sinceros E intensos Em consequência Ao cenário Que vivemos Muito Obrigada Por ser O Pai Espiritual De todos Nós Cada palavra Sua Em momentos Tão difíceis Vão estar Guardadas Em nós Que sua Missão Seja abençoada Ainda mais Que torne Pescador De almas Por onde andar Sentiremos Sentiremos Saudade O nosso Muito Obrigada A Pascom Da São Pedro do Mar Querido Padre Neste dia Quero agradecer Ao bom Deus Por ter me permitido Trabalhar Por dois anos Com o Senhor Apesar de ter sido A última mala Sem alça Chegar na paróquia São Pedro do Mar Agradeço Por ter me permitido Conhecer Esse povo Maravilhoso E ter uma vivência Marcante Na casa paroquial Foram dois anos De muito aprendizado Muito crescimento Mas a missão sacerdotal Tem que ser cumprida O Senhor Me ensinou Na prática O que é Consumir a vida Pelo reino de Deus Não é uma despedida Mas um até breve Muito obrigado Por tudo Que o Senhor Me proporcionou Até mais Caríssimo Monsenhor Robert Nossa alegria Em Vê-lo agora Nesse momento Nomeado Bispo Da igreja A serviço Da igreja particular Na Cracóvia Sua terra natal Queremos agradecer A Deus Por sua vocação Pelo seu ministério Aqui exercido No Brasil O nosso coração Fica partido Sim Mas a alegria Do Senhor É a nossa força Estaremos unidos No altar Queira nos levar Não apenas como Uma lembrança Mas verdadeiramente Como irmãos Na fé Somos irmãos No episcopado Então que Possamos Realmente Realizar Esta missão Que o Senhor Confia A cada um de nós Parabéns Deus O abençoe E recompense Sempre Caro Monsenhor Robert Eu sei que Este momento É para você Um momento Difícil E feliz Difícil porque Você está Se despedindo Desta última paróquia São Pedro do Mar Também Em certa maneira Da sua paróquia De Santa Luzia De Gardanha Azul Está se despedindo Do Brasil Quinze anos De trabalho Aqui Quinze anos De missão Eu tenho certeza Que Trouxeram Grandes Frutos Na vida De tantas Pessoas Que Hoje Com seu carinho Com seu amor Te mostra Uma gratidão Mas eu sei também Que Este momento Traz a felicidade Porque no final Das contas Você Volta para a Polônia Perto da sua mãe Seus irmãos Sobrinhos E tantas Pessoas Que estão Te aguardando E você Volta Para assumir Uma nova missão Agora como Bispo auxiliar Então Realmente O desafio É uma coisa Que Você gostava Até então E Mais um desafio A igreja Te propõe De assumir A função Do bispo Auxiliar Na Cracóvia Na Sua Arquidiocese Então Eu te desejo Para que Esta passagem Daqui Para lá Seja uma passagem Tranquila Que você possa Não tanto Se despedir Do Brasil Mas Dizer Tchau Pensando que Em qualquer momento Você pode voltar Para passar aqui Para passar algum tempo Com essas pessoas Que marcaram Tanto a vida De você Durante Este tempo Da tua permanência No Brasil Mas Claro Que agora Teus olhos Deus teu coração Precisa fixar Naquilo que A igreja Da Cracóvia Está precisando Então Que Este Novo momento Da sua vida Novo desafio Possa te trazer Também Muitas Felicidades Espirituais E principalmente Para que Você Possa sentir Que Sendo instrumento De Deus Na nossa Arquidiocese Porque esta Cracóvia Também é minha Que Que você Possa Realmente Fazer Grande Bem E ter Satisfação E felicidade No seu coração Por tudo isso Então Que bom Deus Te abençoe Parabéns Por todo O esforço Por todo O seu trabalho Aqui no Brasil Bonito Importante E que Deus Te abençoe Para esta Nova missão Nova parte Da sua vida Grande abraço Bom Senhor Robert Deus Abençoe A minha Palavra É de agradecimento Pela sua Unidade Com esta Arquidiocese Sua disposição Missionária Animada Evangelizadora E como Nosso Vigário Psicopal De unidade De homem Que busca Resolver As questões E procura Estar muito Presente Em todo Vicariato Minha admiração Pela tua disponibilidade Pela sua missão Pelo teu esforço De enculturação Que É notório Como todos Elogiam A sua enculturação E agora Chamado pelo Santo Padre Para Ser bispo Auxiliar de Cracóvis A terra natal Leve o nosso Abraço Nossa benção E nosso Agradecimento A Deus Pela sua vida Sua vocação Sua família Sua disposição E temos Temos certeza Que aquele Mesmo senhor Que O conduziu Até o Brasil Como missionário O conduzirá Agora De volta A Cracóvia Como bispo Auxiliar Não faltará Aquilo que é necessário Para bem Levar adiante Essa missão E as luzes Necessárias Estarão sempre Presentes Em toda Sua vida E daqui Teremos Muita gente A rezar Para que O senhor Faça Na sua vida Maravilhas E através De você Grandes maravilhas Ao seu povo Levando experiências Adquiridas E ao mesmo tempo Podendo Estar junto Ao seu povo De Cracóvia Muito obrigado A tudo Muito obrigado Por tudo E levo nosso abraço Ao arcebispo E a todos Seus amigos Bispos E paroquianos E povo de Deus Deus de Cracóvia A gente Cieszę Bardzo Bo Przychodzi Nowy biskup Pomocniczy Z dużym doświadczeniem Sporo lat Tam był No Na świat Także Przyda się Też Tutaj W Krakowie Takie Biskupu Ocniczy Na Ancybiskupa Szczęść Boże Księża Robercie A może powinnam Powiedzieć Szczęść Boże Excelencjo Może na początku Przypomnę Bo nie wiem Czy ksiądz Mnie pamięta Kiedyś Nazywałam się Magda Kurowska Teraz już Zmieniłam nazwisko Ponieważ Weszłam za mąż I oczywiście Poznaliśmy się W parafii Zasłania Ducha Świętego Na Ruczaju Muszę powiedzieć Że kiedy kilka dni temu Dowiedziałam się O tym Że Dostał ksiądz Nominację Na biskupa Pomocniczego I wraca Ksiądz do Krakowa To naprawdę Najpierw Przyszłam ogromne Zaskoczenie A potem Przyszła naprawdę Wielka Wielka radość Szczerze mówiąc Dawno się tak Niczym nie cieszyłam I mam na to świadków Strasznie się cieszę Z tego Że ksiądz wraca Bardzo Bardzo się cieszę Z tej decyzji Papieża Franciszka Zwłaszcza teraz Kiedy tutaj W Krakowie Mamy różne zawirowania Myślę, że będzie Ksiądz wspaniałym Biskupem pomocniczym Właśnie takim Który będzie Przede wszystkim Blisko człowieka Na to liczę Mam nadzieję Że kiedyś Jeszcze się spotkamy I będę mogła Osobiście Mogę pogratulować Ale też powiedzieć Jak bardzo Kościół krakowski Potrzebuje Kogoś takiego Proszę nie wątpić W siebie Proszę być dumnym Z tej nominacji I najważniejsze Proszę nigdy nie zapomnieć O tych najmniejszych O tych maluczkich Kraków Postrawia Rio de Janeiro Dziękujemy Wam Za nowego biskupa Księże Robercie Czekamy w Krakowie Z niecierpliwością I radością Na odpoczynku Parafian Kościół Kościół, który nie szuka Kościół, który nie szuka władzy Ale jest zawsze blisko Ubogich i potrzebujących Kościół, który nie walczy Ale służy Kościół, jakiego nam w Polsce Potrzeba Wy byliście dla księdza Roberta Szkołą Ewangelii Teraz przywiezie do Polski to Czego się od Was nauczył Dziękujemy Wam Mons. 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 Agradecemos a Deus, a Nossa Senhora e a São Pedro Por nos permitir ter o Senhor como nosso pastor por esses 11 meses O Senhor cuidou de suas ovelhas com muito amor, zelo e compaixão Foram mais de 100 dias em que o Senhor nos fez companhia, mesmo que por uma tela de celular ou televisão Acalmando nossos corações e nossas igrejas domésticas Nos ensinou que não existem barreiras físicas quando se quer levar o Evangelho de Deus a tantas pessoas Com isso, não queremos nos despedir Temos a certeza que os 10.199 km que dividem o Rio de Janeiro a Cracóvia Não serão impedimentos para que possamos continuar rezando uns pelos outros E acreditando que Deus tem planos muito mais altos para sua vida Leve em seu coração a gratidão de todos esses seus paroquianos Por tamanho amor que dispensou conosco Que Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Calvária estejam sempre ao seu lado Esperamos ansiosos pela sua visita Já como Bispo Auxiliar da Cracóvia O nosso muito obrigado Que Jesus o acompanhe Amém Eu, um simples, telefonente escadô Chamado por Deus Para buscar outro mais Amém Meza Amém Amém Comığı Amém Obrigado.